Você está na poesia digital. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho para novas notificações. Sentimento atroz O adeus secou meus lábios, deixou na garganta um nó. Gelou meu corpo, calou minha voz. Feriu meu peito com sentimento atroz. O silêncio parou no tempo a constante dor, ao ver se desconsolidar o que parecia eterno, ao sentir-se desintegrar o amor. Foi como se quebrasse a matéria que guarda a essência, como se absorvesse a alma na indigência, na miséria extrema da indiferença. Pois a solidão não tem palavras para superar as despedidas, e atormenta imensamente esta vida sofrida, sufocando o ego, roubando a alegria. O adeus dividiu meu coração em pedaços. Não tive forças e nem coragem para juntar os cascos, e vi os sonhos mais belos se dispersar no aceno do teu braço. Você está na poesia digital. Se você não é inscrito, inscreva-se. Inscreva-se. Deixe seu like. Ative o sininho para novas notificações. Até um próximo vídeo. Um abraço e tchau. Sentimento atroz. Tchau. 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 Tchau.